Oi, minha franja tá muito estranha, escola obrigada por emendar o feriado. Hoje é sexta-feira e a gente teve feriado ontem e a escola emendou com o final de semana e é isso. São 9h34 da manhã. Hoje é sexta-feira. Já saquei meu cabelo, não muito bem, porque ele ainda tá meio feio. Não feio, mas tipo, meio molhado assim, sabe? E agora então eu vou arrumar o meu quarto. Eu não sei, tenha um bom dia, ok? Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Voltei pra casa. Eu não mostrei muita coisa, tipo, eu não tava com fome. Mas daí eu comprei esse burrito depois pra comer de tarde. E é isso. Então agora eu já fiz todas essas primeiras coisas aqui. E agora eu tenho que fazer as minhas tarefas atrasadas. E é isso. Depois a gente vai ter um tempo livre. Eu decidi que assim, ó. No meio dessas tarefas que eu for fazer, tipo, umas três da tarde, quatro. Eu vou tirar um free time. Porque pra não ficar muita coisa. E agora eu vou me trancar no meu quarto e estudar. É isso. Let's go. It's 30 vlog time. Oi, galera. Agora, a câmera tinha que bateria e agora eu fiquei um bom tempo lendo, esperando ela carregar. E daí fazer todas as coisas da escola em vídeo. Então eu tava lendo até agora. E assim, eu anotei aqui que a primeira coisa que eu tenho que terminar de fazer é os mapas mentais de geografia. Que a gente tinha que primeiro fazer um resumo. Que o meu já tá aqui, eu fiz ele digitado. E só falta agora eu fazer o mapa mental. Então eu vou fazer dois mapas mentais agora. Um sobre a Guerra Fria e outro sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu não tenho, na verdade, muita coisa pra fazer. Tipo, eu anotei aqui tudo que eu preciso fazer. E é basicamente uma produção textual sobre a importância da vacina pra saúde pública. Eu preciso fazer duas páginas do livro de geografia. Fazer esse mapa mental, né. E terminar as perguntas de história que a professora passou. Que falta eu responder uma ainda. Então, tipo, não tem muita coisa. Eu achei que tinha bastante coisa, mas não tem não. É isso. Vamos continuar de volta. Olha como eu tava falando pra vocês. Aqui tem as perguntas que a gente tinha que responder sobre a Guerra Mundial. E aqui eu já respondi todas elas. Então, tem que fazer o mapa mental agora. Faz muito tempo que eu não faço mapa mental. É que, tipo assim, eu sou péssima em fazer mapa mental. Eu prefiro muito mais fazer resumo. E como a gente normalmente pode escolher se a gente vai fazer resumo ou mapa mental. Eu sempre faço resumo. Só que agora eu tenho que fazer mapa mental. Então, assim. Me ferrei. Se vocês voltarem nos meus story vlogs, tipo, lá do começo do ano. Do começo do ano, não. Do começo do ano passado. Na quarentena do ano passado. Tipo, os primeiros story vlogs de quarentena. Todos eu fazia mapa mental. Tipo, tinha que fazer muito mapa mental, hein. Agora não tem tanto. Graças a Deus. Eu acho que no meu free time, depois que eu terminar todas as coisas da escola. Eu vou me maquiar porque faz uma semana que eu não posto foto no meu Instagram. O que é legal? Eu vou te dar espaço. Ou eu vou levar? Ou eu vou te dar espaço. Tchau, tchau. Eu terminei de fazer o resumo sobre a Segunda Guerra Mundial. Ficou muito feio, eu não sei mais fazer resumo, não vou nem mostrar pra vocês porque não. Enfim, eu vou agora fazer o resumo sobre a Guerra Fria, que tem pouquíssima coisa, na verdade. E daí depois eu vou ler de novo, porque já são quase 4 da tarde. Então eu já tô estudando faz um tempinho até. Daí eu vou fazer uma pausa e depois eu termino de fazer as coisas. Agora já são 7 para as 4, então eu vou parar um pouco de estudar e vou ler. Eu quero fazer chocolate quente. E daí depois eu tomo meu chocolate quente enquanto eu leio o livro. Até depois. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto